Olá, meu amigo, minha amiga, nós encontramos mais uma vez pela graça de Deus. Estamos juntos para estudar a Palavra de Deus. Obrigado por sua companhia, obrigado por sua colaboração, quando você compartilha esse vídeo, fazendo com que a Palavra de Deus chegue a mais lugares. Estamos juntos, vamos continuar nossa meditação. Você se lembra que nós dissemos ontem que Acas estava tremendo diante daquela coligação militar entre o rei de Israel e o rei da Síria. Eles levantaram um grande exército para invadir Jerusalém, invadir Judá, mas Deus levantou a voz profética de Isaías para tranquilizar Acas. E ele, infelizmente, duvidou de que Deus haveria ou teria poder de livrá-lo e fez aquela aliança com Tiglá de Pelezer, da Assíria, para poder se livrar daquele perigo iminente. Mas você se lembra que falamos ontem que a pior coisa que pode acontecer para nós, dependentes de Deus, é desconfiar no poder salvador do Senhor. Eles, ao invés de confiarem em Deus, confiou numa aliança política. E diz a Bíblia aqui, na lição de domingo, que Isaías foi usado por Deus para dar um sinal para Acas. Olha, Acas, você não precisa, não precisa desesperar. Eu vou dar um sinal, vai nascer um menino. Esse menino será chamado Emmanuel. E antes que ele saiba distinguir entre o bem e o mal, entre uma comida boa, uma comida ruim, a profecia há de se cumprir. Essa profecia foi dada no ano 734 a.C., você se lembra? Tiglá de Pelezer subiu contra o Reino do Norte e contra os sírios e conquistou aquela região, a Transjordânia, a Palestina e o Reino do Norte. E havia de transformar as localidades sírias em províncias assírias. Ele levou aquele povo como cativos e os espalhou pelas províncias assírias. Só que a profecia não se cumpriu por completo. Por quê? Diz a Bíblia que Oséias se levantou contra Peca, rei de Israel, da parte norte de Israel. Se levantou contra ele, o matou e reinou no seu lugar. E Oséias se submeteu ao poder dos assírios, dizendo, não, não precisa nos destruir. Nós nos submetemos, pagamos, iremos pagar aí os tributos que você está cobrando. E por algum tempo Israel permaneceu a salvo dessa ameaça. Porém, o tempo passa, Tiglá de Pelezer morre e Salmanazé V toma o lugar, sobe ao trono. E agora Oséias comete um suicídio político quando ele se levanta, se rebela contra Salmanazé V e não lhe paga o imposto devido. E diz a Bíblia que agora Salmanazé, no ano 722 a.C., invade todo o território do Reino do Norte e o destrói completamente, varrendo o Israel do mapa e transformando toda aquela região em território assírio. Amigos e amigas, deixa eu ler para você. Deixa eu ler para você o que está em Isaías 7, verso 8. Escute as palavras. Mas a capital da Síria será Damasco e o cabeça de Damasco e Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. A palavra de Deus havia dito que essas coisas aconteceriam. E quando nós olhamos para a história, o que nós presenciamos? Exatamente o cumprimento da profecia 722 foi o ano da extinção completa do Reino do Norte. E Judá foi livrado pelo poder de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos guiou no passado. Deus nunca deixou de cumprir uma promessa que Ele fez. Ele tem o maior interesse em que eu e você vivamos de maneira feliz e segura nesse planeta. Ele, mais do que eu e você, tem interesse em nosso bem-estar. Todas as promessas, ponto por ponto, vírgula por vírgula, se cumprirá. Basta somente acreditarmos e confiarmos e Ele cumprirá as promessas da sua vida. Eu não sei se você está vivendo algum problema na sua vida. Às vezes o desemprego bate à nossa porta. Às vezes a doença. Nós estamos vivendo em uma pandemia, um vírus que nos ameaça constantemente. Às vezes o casamento sofre ataques. Às vezes Ele está à ponta de acabar. Eu não sei qual o problema que você está vivendo. Esse Deus é um Deus que cuida de você. Quando você está dormindo, Ele está providenciando os meios para que você viva tranquilo no dia seguinte. Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. Eu quero que você confie de que as promessas de Deus hão de se cumprir na sua vida. ponto por ponto e vírgula por vírgula. Se você acreditar e não fizer como a Cássia, que desconfiou da palavra de Deus, mas acreditar em Deus, Ele certamente agirá em seu benefício e em sua salvação. Feche seus olhos e olhe comigo. Pai querido, nos ajude, Senhor, a enfrentar os problemas dessa vida com os olhos fitos no céu. As tuas promessas foram nos dadas para que nós possamos, através delas, viver em paz, mesmo em meio aos conflitos e às dificuldades. Entregamos ao Senhor a nossa vida e todos os problemas que porventura estivermos vivendo. E confiamos que o Senhor está no controle total da nossa vida. Por isso, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. E fazemos isso em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador.